Agora, Xerris, eu quero que vocês conheçam a história desse rapaz que aproveitou para ter uma banca, gente. A banca do Zezia, muito famosa. Ele ficou famosa, ela ficou famosa aí nos anos 90, 2000. Gente, sucesso absoluto. E a gente achou, eu achei que era uma banca de jornal. Eu era criança, né? Mas não, gente. Ele ajudou muitos artistas aí a crescer. Já trabalhou com Wesley Safadão. Quero que vocês conheçam agora a história do Zezinho, gente. É impressionante o que ele fez aqui para os nossos artistas e para a cultura do nosso Piauí. Xerris, eu tenho aqui uma surpresa para vocês, mas uma surpresa que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Que é o Zezinho. Olha, Zezinho, banca do Zezinho, gente. Ele faz história. Ele continua na história. E ele vai contar tudo para a gente. Esse cara, ele ajudou muitos artistas. Porque aqui no Tranchica a gente valoriza o que é nosso. E ele valorizou muita gente boa. E muita gente que estava no começo. Ele tem uma história bonita demais. Um orgulho demais. Que a gente tem que ter de pessoas assim como o Zezinho. A banca do Zezinho. Era pequenininha, eu passava por lá e não sabia quem era. E hoje eu tenho o privilégio de conhecer. Xerris, muito prazer. Tudo bem? Tudo ótimo, meu Deus. Como vai? Tudo em paz? Tudo ótimo. O programa Tranchica com Cajuína é um programa que valoriza os nossos artistas. E você foi um dos pioneiros aí que botou a galera na estrada, né? De uma forma assim, vamos lá, vamos junto. Que loucura, hein? Mas na verdade a gente é bem, a gente fez algo muito natural e no fim das contas a gente não tinha ideia da grandiosidade que isso acontecia. A gente foi feliz com isso, graças a Deus. Como foi que a banca do Zezinho e você como pessoa motivou a galera e você ajudou elas a dizer assim, gente, a gente é bom. Porque você também tem um pouco ali que fez aquela semente para as pessoas conhecerem o trabalho. Sim, sim, sim. Olha, aconteceu no início apenas eu pensava em vender música, vender CDs. Aí a partir do momento que as coisas foram acontecendo e que a gente começava a lançar as novidades e que as pessoas observavam que o que a gente lançava era legal e começava a ter uma procura maior e maior e maior, a gente se ligou que aquilo era interessante. Aí começou a aparecer um nicho de negócio a mais. Foi assim, algo que você começou do começo, não entendia o que estava fazendo, mas de repente um business grande, né? Olha, foi uma coisa bem engraçada. Inclusive, muita gente sabe disso. Eu falei isso no programa do Mariano e muita gente não sabe. Quando eu gravei a Vieta, Banca do Zezinho, a ideia era fazer comercial volante. Então eu botei isso no carro de som, a gente tinha um som legal no carro, era para brincar no final de semana. E quando eu ia para um barzinho que eu botava o paredão lá e começava a ouvir, as pessoas chegavam e disseram, quanto é o CD? Disseram, não, pois isso é de propaganda, esse CD aí é meu. Não, eu quero, eu quero. Pois depois que a gente foi embora, eu te vendo. Aí eu comecei a entender, disse, peraí, tem algo diferente. Eu comecei a botar a Vieta porque as pessoas que estavam em outros lugares não iam perguntar onde ele tinha comprado. Ele só escutava isso, eu vou comprar lá. E você foi bem rápido, entendeu como funciona, né? Graças a Deus, graças a Deus. E me diz uma coisa, você disse que conheceu muitos artistas que hoje são grandes nomes, né? Sim, conheço. Você ajudou tantas pessoas do Nordeste como vários outros lugares do Brasil, né? Sim, de São Paulo, Bahia, Salvador, tem muita gente do Axé, do Forró, então, aqui do nosso Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Maranhão, do nosso Piauí. Conta pra gente um dos piauíenses aí que ainda está na ativa, que você, no comecinho, assim, deu uma força aí com a sua banca. Ah, eu tenho o Léo Cachorrão, que eu conheço a história dele toda, entendeu, Léo? Olha, um beijo pro Léo Cachorrão. Tem o nosso amigo Paulinho Paixão, que infelizmente não está mais entre a gente. A história do Paulo é incrível, como ele começou. Tem vários outros, tem muita gente boa aqui, viu? Então, assim, é algo que você deve ter muita emoção, né? De ter sido útil de uma forma tão, assim, é, foi business, mas foi de uma forma também, assim, tipo, pô, é nosso, né? Vamos tentar avançar com esses artistas, né? Tinha um lado empresarial também pro artista, não era só da banda. Ó, teve a banda Forró Torpedo, que a gente gravou um material dela aqui e estourou no Maranhão. E quando ele me falava que lá tinha um palco exclusivo pra banda, que tinha cinco bandas abrindo um show, eu olhava assim, conversa. Aí ele disse, vamos no próximo show. Aí, pô, beleza, eu passei um final de semana viajando com eles e eu fiquei impressionado com a banda do Piauí fazendo sucesso no Maranhão. Loucura, loucura. E a gente fica muito feliz. Mas, assim, você tem um gigado, assim, um jeito meio também artista. Vocês já tentam se lançar na mão? Não, 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 obrigado. Nunca? Nunca tinha? Mas eu tenho uma filha que é DJ, certo? A DJ Joy. E a V, a artista que tá aí, ela tá fazendo a representação do sangue aí. A DJ Joy, eu quero conhecer você, eu quero você aqui no Trash com Cajuína, tá? Nós também temos a Banda Toda Boa, que é uma banda muito massa. A Banda Toda Boa tem a nossa criqui, como é o nome da... Andréia. Andréia, né? Andréia Brito. Andréia Brito, um beijo já aqui. Grande artista. Muito, conheço, eu quero ela aqui também. Ela tá sempre lotado. Você é empresário deles também? Sim, sim. Gente, tá vindo! Só artista bacana. E a gente, ó, além dos nossos artistas que a gente representa aqui, que é a DJ Joy e a Banda Toda Boa, a gente sempre tá divulgando e vendendo também os outros artistas do Piauí e do Brasil. Eu represento e faço eventos pra prefeituras, pro estado. A gente trabalha pelo Piauí. Inclusive, a gente vai tá fazendo agora o evento de cabeceiras, pro aniversário. Pô, Rabi, já vou lhe mandar meu portfólio pra você trabalhar. Tem a Alegreja do Piauí, tem outros lugares. Tem Miguel Alves, que eu adoro tanto. Você viaja muito o Piauí, né? Muito. Piauí e Maranhão, a gente viaja bastante. E quando você chega assim no lugar, às vezes, você deve encontrar talentos. Você diz, meu Deus, esse cara aqui... Ah, a gente fica doente. A gente não pode mais ver nada diferente não, que a gente fica observando. Observando, né? Aquela paixão, coração fica... Fica, a gente se liga. Olha, eu quero que você dê também, assim, um conselho, uma dica pros artistas que são muito desmotivados e acham que demora muito, né? Porque as pessoas acham que é do céu, assim, pode ser, né? Mas tem um processo, né? Dê uma dica aí pra essa galera que tá nos ouvindo. Na verdade, não desista. Continue trabalhando que uma hora você acerta. Não foi fácil pra muita gente, também não foi fácil pra gente. A banca tem uma história de muito tempo. 20 anos, né? 20 anos, mas ela só foi acontecer de verdade uns 5 anos depois que a gente já trabalhava. Mas a gente tem que contar pra galera que a banca, a sua banca não vende jornal como todo mundo acha, né? Não, não vende revista. Conta aí essa história. Gente! Ela até perguntou assim, cara, e como é que é vender revistas? Nunca vendi. E vendi, vendi uma revista de vaquejada e vendi jornais. Mas o grande lance da banca foi vender cultura, vender música. A revista e o jornal, eles eram agregados. O principal produto que a banca sempre vendeu foi música. Legal! Então você continua ainda com a banca, né? E a produtora. A gente tem a banca, o escritório Z, que é a nossa produtora. E a banca continua no centro com a parceria com o Poticap. E você... Oh, legal! E você recebe muita proposta de novos artistas que querem te conhecer? Graças a Deus, sim. Sempre eu recebo. E isso eu acho legal, porque eu acredito que isso é um combustível que tá dando certo no nosso trabalho. E tá sendo reconhecido por outros artistas querendo fazer parte do nosso cast. Olha, eu fico com os olhos brilhando de ter pessoas assim, como você, que brilha, que tem essa energia de fazer, conhecer novos talentos. Porque eu acho que a vida sem cultura é muito triste, sem música é muito triste. Então ter você aí nesse mercado, aqui no Piauí também, levando a galera nova, né? Tendo uma produção é muito bonito, né? Bom, e a gente já representou produtos aqui a nível nacional. A gente já trabalhou com a Desejo, com o Rominho, com outros produtos. Lá atrás, quem conheceu o Balança Neném, tem tantas superintes, inclusive, tá voltando agora. Um abraço pra galera. Então, legal. Gente, olha, ele não para, ele é muito ativo, ele participa de shows, ele leva novos artistas, ele lança novos artistas. Então é isso, você tem que conhecer a Banca do Zezinho, que ainda existe. Fica onde, Xerri? Na Praça João Luiz. Eu quero passar lá, eu acho que já mudou bastante dos anos 90, né? Mas você vai adorar ver, é uma estrutura muito bacana, você vai gostar bastante. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá te visitar. E acompanha a gente em um dos nossos shows pelo interior, acompanha um dos nossos shows com nossos artistas aqui. No último sábado, no Paralelo, DJ Joy e a Toda Boa, lotou a casa, pai, foi show demais. Pois ótimo, vou mandar meu portfólio pra você também trabalhar e me levar pros interiores. Então, ótimo. Então, gente, a gente vai ficando por aqui com essa entrevista, valorizando o que é nosso. E é isso, você tem Instagram? Sim, Banca do Zezinho. Mas pra contatar você, pode ir pelo Instagram, encher seu saco lá e dizer... Lá tem um contato, tem tudo. É por lá, você consegue tudo, tá bom? Genial, gente. Só não consegue dinheiro, né? Dinheiro consegue, ganha também. A gente tá lá pra trabalhar. Então vai lá. Pois, gente, um beijo pra vocês. Manda um beijo aí pro pessoal do Trechic. Tchau, gente. Ai, gente, que delícia esse tempo aqui maravilhoso. Olha que doce. Tô me sentindo em parque. Mas a gente tá aqui em Teresina, curtindo o Parque da Cidadania e apresentando esse programa lindo pra você. Trechic com Cajuína, o programa que valoriza os nossos artistas.